P.D.L. significa projeto de decreto legislativo, instrumento capaz de sustar os atos abusivos do executivo pelo voto da maioria absoluta da Câmara Municipal. Olá, nobre vereador. Meu nome é Lourivaldo Delfino, o vampiro da rede e agora o guardião das ruas, porque saímos as ruas e promovemos cidadania. Mas eu acho que nem preciso me apresentar, porque todos vocês já me conhecem. O fato é, vocês aprovaram a lei 0089 de 2020, que remetia a mexer apenas com a fiscalização das subprefeituras. O fato é, foi inserido praticamente oito ou dez leis dentro dessa lei, por um substitutivo. Só que, segundo o artigo 269, está bem claro no regimento interno da Câmara, que substitutivo é a preposição apresentada por vereadores, comissão permanente ou pela mesa, para substituir a existente sobre o mesmo assunto. O fato é, não é o mesmo assunto que está dentro dessa lei, que envolve a gratuidade dos idosos, entre outras. O meu foco é esse, porque sou aposentado, tenho 60 anos, já vou para 61, pedi o meu bilhete e não posso mais andar de ônibus, pelo menos se essa lei se manter. Então, estou chamando a atenção de vossa excelência, chamando a atenção e a vergonha na cara. Se um nobre vereador tiver vergonha na cara, você vai providenciar um PDL para suspender essa arbitrariedade e tem, tem aí a brecha, que é o artigo 269 do regimento interno da Câmara. Se você for vereador, se você for representante, você vai fazer o que tem de ser feito, porque se não fizer, eu vou fazer da sua vida um inferno na rede. Meu nome, cidadão comum. E tem mais, nobre vereador. O prefeito e o governador alegaram que fizeram essa mudança baseado na Previdência, que agora a idade mínima é 65 anos. Só que eles esqueceram que a mulher se aposenta aos 62. Pior. Somos 40 milhões de aposentados no Brasil. Somos um quinto da população que mantém o sistema econômico ativo. Ou seja, é maldade pura. E aí, vai manter a maldade? Ou vai providenciar essa porra desse PDL? Agora é com vossa excelência. Meu nome, cidadão comum. E aí, vai ter a maldade?